Olá a todos, bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, hoje é quinta-feira e eu trago-vos um vídeo na quinta-feira, não, palmas, palmas, consegui cumprir um dia, palmas para mim, palmas para mim, porque ultimamente tem sido complicadíssimo para mim cumprir as datas aqui do canal. No vídeo, hoje vou então partilhar com vocês 4 maneiras de usarem bodys, com calções, com calças ou, bem, tem que ter um vídeo, não é? Eu acho que os bodys são super práticos para usarmos no dia-a-dia, como vocês sabem eu estive no desfile da Desenis em Verona há muito pouco tempo e gostei muito da maneira como eles apresentaram os bodys da Desenis, eu adorei aquele do Ananás, gostei imenso deste também e como veem eles ficam ocupados em todas as calças, não temos que nos preocupar, se vocês não sei o que? porque eu adoro usar tops para dentro das calças e pronto, já estou a falar imenso para uma introdução, como sempre, mas pronto, eu vou deixar o link de todos os bodys aqui na caixa de descrição para que vocês possam ver e é isto, eu espero muito que vocês gostem deste vídeo Ah, e antes de mais, outra coisa que eu também vos queria dizer é que estou a usar esta câmera nova, eu vou deixar o link na caixa de descrição dela para que vocês consigam ver mais detalhes por isso, este vídeo foi todo gravado com esta nova câmera, eu quero muito saber o vosso feedback, para mim o mais importante é que vocês gostem do tipo de gravações dos vídeos deixem na caixa de descrição, na caixa de descrição não, deixem aqui nos comentários aquilo que vocês acharam do vídeo, mas sinceramente mesmo eu espero muito que vocês gostem deste vídeo, já sabem não se esqueçam de fazer like, se inscrever no canal e agora sim vamos começar a mostrar os looks que eu usei Tchau 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 Tchau, tchau. 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 E pronto, por hoje é tudo. Espero mesmo muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Já sabem, não se esqueçam de fazer like, subscrever o canal e digam-me o que é que vocês acharam. Tanto das gravações como dos bodys, digam qual foi o vosso body preferido. Os links dos bodys vão estar aqui em baixo na caixa de descrição, por isso não se esqueçam de passar por lá. Um grande beijinho a todos e vemo-vos, obviamente, no próximo vídeo. Beijinhos.